Há sete anos, Márcio chegou ao máximo do peso e desde então passa a maior parte do tempo deitado. 230 quilos e quase nenhuma vontade de se movimentar. O Márcio vive num mundo particular que é o quarto. Ele fica aqui até por volta das seis horas da tarde assistindo televisão. Sempre assim, ó, deitado. Inclusive, a cama dele precisou de um reforço, porque antes, quando ele rolava, ou às vezes se levantava para ir ao banheiro, a cama caía. Agora, Márcio, por que você não tem vontade de sair daqui, de repente, para fazer uma caminhada num parque, na rua, por exemplo? Porque meu joelho dói, o peso, né? O peso demais, meu joelho dói, tem dor no joelho, tô nozendo nas pernas, dói. E você disse também que você se sente incomodado, que as pessoas ficam te olhando. Eu me olhando e falando, tô chegando, quando eu acho que eu vou dar uma pasta, né? Ele fica curtindo comer isso ou isso. Agora, Márcio, outra coisa que você estava me dizendo, que você levanta daqui também para poder comer, né? E aí, você sai do quarto, café da manhã, por exemplo, é realmente muita comida. É muita comida, uns três pães, dois, quatro, cinco, ao menos. Se tiver muito, eu como muito, né? Por que é que você come tanto assim? Dá vontade, dá aquela ânsia, você vai estar comendo muito, né? Comendo muito, porque o estômago estava grande, já. Aí eu quero encher tudo o estômago. Agora, gente, o Márcio, a gente está bem de manhã aqui na casa dele. Ele vai se levantar agora para o café da manhã e depois para tomar os remédios. E a gente vai acompanhar para vocês terem noção do tamanho dessa compulsão por comida. Na mesa, Márcio coloca bastante manteiga no pão e muito, muito açúcar numa caneca grande de café. Engole sem mastigar e parece ter cada vez mais e mais vontade de comer. Pouco mais de um minuto e o Márcio já está no terceiro pão. E segundo a irmã dele, ele só não come esse saco cheinho de pães porque a família não deixa. Eles controlam porque eles têm medo que ele acabe passando mal. Agora, Luciane, você estava me dizendo que essa história começou quando o Márcio tinha 14 anos e ele levou um tombo de um cavalo. Hoje ele tem 39 anos, né? Agora, depois disso, o que aconteceu com ele que ele acabou ficando nessa situação? Aí ele bateu com a cabeça, né? E minha mãe trouxe ele para a Goiânia para poder se tratar. Aí descobriram que ele estava... Deu tipo uma depressão, ele chora, fala coisa com coisa. E daí até onde ele só fica internado. Então ele está agora dependendo desses remédios, desses remédios que ele toma todos os dias. E daí para aí ele foi só engordando, engordando, engordando e acabou a vida do meu irmão. A partir dos 14 anos, meu irmão deixou de viver. A gente fica preocupado, pensando, pode dar um infarto uma hora de repente. É só o que a gente espera. É dar um infarto, como diz. Que come por quatro ou cinco, na hora do almoço. E quando ele está caçando merenda, pronto. Não tem hora para ele comer. É só levanta para comer. Torna, voltar e deitar de novo. São sete tipos de remédio que o Márcio toma. Depois do café da manhã, aí você vai tomar três remédios agora e mais quatro à noite, é isso? Quatro à noite, é. Três de manhã e quatro à noite. Isso aqui é para tirar a ansiedade. Isso aqui é para dormir. E você disse para mim que os remédios também estimulam você a comer porque te dá dor no estômago. Dor no estômago, foi forte, né? Fica ruim, parece que ruim lá dentro do estômago. Aí estima o mundo da forma ruim e come de novo. E o almoço, o seu pai estava contando, é um prato igual a esse aqui, cheinho. Cheinho, um prato cheinho, sim. Bota o prato. Bota ele, não é só um prato só, mas é bem caprichado. Os pais de Márcio são aposentados e ele recebe um benefício por conta da doença. Eles não têm condições de pagar um tratamento particular. Márcio precisa emagrecer para tentar uma cirurgia de redução de estômago. E sozinho, ele não consegue. Através de vizinhos, Genésio soube do drama de Márcio e teve a ideia de pedir ajuda na TV. O caso é complexo para ser resolvido nas redes sociais. Conseguir a cirurgia e também o spa, o spa, segundo informações da própria família, R$ 600 a diária. E no Facebook está muito difícil de conseguir. E a televisão, a Record, é um fio de esperança, porque chega bem mais longe. E com a TV, ele tem a esperança bem maior de conseguir esse spa e também a cirurgia para o Márcio. O máximo que o Márcio anda é até a porta de casa. Fica lá, na espera de fazer um amigo. Por conta da aparência, ele é ignorado por muita gente. Nesse tempinho que o Márcio fica aqui de fora da casa, ele acaba conversando com alguns vizinhos. A Kenya é uma dessas vizinhas que ele conversa sempre. E ela estava me contando que, inclusive, o Márcio já tentou se suicidar. Chegou a tomar 110 comprimidos. E antes disso, ele tinha falado o quê com você, Kenya? Um dia antes dele tentar se suicidar, ele tomou 110 comprimidos, né? Aí ele falou para mim que estava cansado dessa vida, que ele não tinha vida social, não tinha uma namorada. Ninguém olhava para ele como um ser humano. Sempre era bully, falando para ele que ele era muito gordo, né? E chamando ele de baleia, ele tem apelido de baleia, né? Então, isso deixou ele muito triste. Quando foi no dia que eu cheguei da igreja, eu via o Samu aqui, ele estava já desacordado quando o Samu levou. Você ligou com muita pena dele? Fico, fico com muita pena dele, porque é meu vizinho. Ele foi criado junto com meus filhos, né? Inclusive, ele caiu na esquina, era 10 horas da noite, não tinha ninguém aqui. E a mãe dele correu lá em casa, me chamou. Aí eu olhei e vi aquele tantão no chão, assim, eu fiquei assustada. Como que nós vamos levantar esse homem, né? Aí eu pedi para ele rolar no asfalto até chegar no meio fio. A hora que ele chegou no meio fio, mas a mãe dele empurrou ele, ele sentou no meio fio e nós conseguimos levantar ele. Mas a situação dele sempre é assim. A sua vontade, né? Como vizinha e também como amiga dele é que ele realmente consiga esse tratamento. Em nome de Jesus, ele vai conseguir. Márcio espera, na mão, a foto de quando ainda era magro e como gostaria de voltar a ser. Eu fico pensando assim, ah, podia esmagrecer, uma namorada, um serviço. Pensando nessas coisas, aí bate aquela tristeza, aquela solidão, aquela angústia, dá vontade de chorar. Até hoje que eu estou sozinho aqui, eu choro. Chorando aqui, pensando na vida, né? Já que eu tinha minha vida, que eu era magrinho, trabalhava tudo, estudava e tudo. Tinha um movimento dos amigos, tudo, brincando comigo. Jogando bola por aí, depois que eu tive esse acidente, não fiz mais nada. Aí eu estou disposto a fazer o tratamento certinho. Fazer cirurgia, redução dos tombos, se eu saio o SPA, de nome do Senhor Jesus, vai sair o SPA aí. O pessoal que estiver me ajudando aí, podia me ajudar, sai o SPA. No final da entrevista, ele, que esteve sério durante toda a gravação, arriscou um sorriso. É a esperança de tirar o peso da obesidade mórbida e finalmente voltar a viver. Bem melhor, sorrir para a vida, né?